E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, continuando a nossa série da Brutalidade, vocês sabem, nós estamos com praticamente, tirando esse cara aqui que tá parado aqui, a gente tá automatizando todas as nossas unidades, né, e elas tão rodando sozinho o game, opa, paz iminente, em 900 dias, ok, a gente tá esperando aqui 21, ok, 12 de julho, E aí 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 Parísia Como é que você tá, Parísia? Parísia E aí So for peace. Um, deixa eu ver, 12.000, Disloyal, 8.000, Wanda Bruda. É esse cara aqui, né, que seria bom a gente vir tomar logo. Opa, morreu o carinha aqui, no Arbitrator, deixa agora ficar bom, hein. Cadê aqui? Vai tentar pegar aqui, né. Ah, Titles Assign, magistrado. Cagada que você fez aqui, hein, colegueta. Cagada que você fez aqui, né. Mas aqui, a gente podia tirar logo esse aqui. Esse aqui tá em guerra, super peace, tá. E sai da guerra com a gente. 200 dias. Ah, independente. 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 A gente tem que ficar de olho nisso aqui, né, 200 e poucos dias. Capturamos o inimigo 290 dias Beleza, bora, bora, bora Não, cara Ai, filha da puta Pronto, agora vem aqui e fica aqui Vira e mexe ele faz essas merdas, né 400 dias Quase Essa é a grande guerra, né, cara Vamos falar assim Nossa, nosso O cara pegou câncer Opa Fige de não sei o que Vamos pra cá Valtar 400 dias Pronto, aqui So for a piece Hummm Tem É Deixar um pedacinho de nada de terra Aqui pra esse cara Me dá todo o seu dinheiro Ficou só esse pedacinho aí Pronto Pausa Pausa Hummm Que morreu Hummm A gente precisa de um governador O que esse cara faz Popularidade Hummm Centralizado Hummm Hold the Triumph Coast Olha Lealdade E a gente E a gente tem aqui E eu vou É claro Trabalhar Um rest Como é que tá Nosso rest War Exulsion Hummm Vamos reduzir Nosso War Exulsion Não 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 Vamos trabalhar Nossa Blessing Das luas Olha o tamanho Do nosso território Sobrou só esse pedacinho Aqui dos caras Pausa Não Nada de conversão Não Aqui ó A gente ganhou Muita terra Nesse Engage Muito combate E Claro Tá um pouco Desloyal Mas Vai ficar Vai melhorar E O 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 Opa, peregrinação. Felicidade de cultura errada. Debooste, filha. Olha o tamanho que os caras ficaram. Opa. Não, não preciso de confusão com ninguém nesse momento. Zero confusão eu quero. Opa. Os caras dando grana pra nós. Passou rápido demais, eu não tive tempo. Bom, construção. Marketplace. Nessa região aqui. Ó. Essa região toda aqui, marketplace. Agora, a gente tem que botar um general. Olha isso aqui, cara. Também, né? 77 anos. Marshall 3. Corrupção. Olha isso. Bom, eu vou pôr esse cara aqui, porque... Né? Reasons. Horrível. Agora a gente precisa... Ficar por muito tempo quieto. Esse aqui. Não preciso nem dizer que esse cara aqui vai... Ser engolido. 1.87 de grana. Tá. Mano a atenção dos nossos fortes. Nós estamos bem, né? Manpower voltou a subir. E ó. Olha a quantidade. Essa guerra... Deu muita grana pra nós, essa guerra, galera. Foi muito foda. E tá gerando pra gente muito... Pirataria. Opa. A gente não tem mais cloth. Madeira. Wood. Turonha. Turonha. Opa. Turonha virou uma... Regional Power. Acho justo. Acho justo. Como é que você, amiguinho, aqui tá? Hum... Nossa força é imensa, né? Bom, deixa aí. Esse cara aqui não nos resta, não nos causa nada. Aqui a gente, o que a gente não pode é picar Rimp, Wood, Grain, Horses. Cara, Horses. Fazer cavalaria. Ah, você tem um Cool Routine aqui forte já, né? Simila. Heavy Cavalaria. Ah, você não tem poder principal. É isso aí. E aí, Bovuxa. E aí, Bovuxa. E aí, Bovuxa. A gente não tem mais... Não tem mais pra você, mas... Não tem mais pra lá. Plan, quanto venha? O que se você tiver? Quintão... Deu um pouco? Um pouco... Quintão... Olha só, né? Primeiro Regional Power. Pausa. Primeiro Regional Power e sei que a gente ainda tem bastante região desloyal, né? Ó, Parise aqui, por exemplo, completamente desloyal, completamente desloyal, mas não tem problema. Começou a aumentar a lealdade aqui, ó. Scorned Family. Beleza. Então, Heavy Horses. Qual família que tá aqui? Mandone. Tá vendo? Você deixa aqui, os caras vêm, os soldados ficam aqui e eles vão gradativamente melhorando. Ó, e ó. A lealdade, ó. Belicianos. Belicianos. Não. Cadê? Triunfo Centralize Comitês. Perfeito. Bom, o que tá rolando aqui pra nós? Só pra vocês entenderem no final das contas. Opa, olha só, mano. Mandou cinquenta pau pra nós aqui. Tá em guerra. Tipo, ela manda uma graninha pra gente e assim, ô, você não vai dar uma ajuda aí pra nós, não? Nossa, tava ganhando cinco e de repente parou. Tá em guerra, né? Tá em guerra. Deixa eu. Tá em guerra. Tá. Tá. Tem. Tá. Tá, tá. Tem. Tudendo. Tá, tá. Pronto A gente precisa resolver Essa questão da lealdade aqui Enquanto a gente não resolver essa questão da lealdade Não dá pra nós atacarmos Nosso main power Tá ruim também Como é que tá a nossa civilização? 31% Nosso governo Free men, tribal men, citizens Cidadãos, né Technology A gente ainda tá com Bad research ratio Governo 71% Centralizado Esse beliciano aqui Daqui a pouco ele vai pro pau Então A gente não tem que se preocupar muito Converter Como é que é? Olha Posso dar aquele Unite Amorica Ó Change name to Amorica Muda para uma Federation Tribe Maybe Armorica Muito bom, hein? Agora Top, top, top Evoluímos Agora nós somos uma Tribo federada Vamos ver Civic A ideia Nossa, 20% Nossa, eu não sei o que é melhor aqui 30% mais barato Ou ganhar 20% mais de grana Eu acho que no final das contas 30% mais barato É melhor que 20% de grana Lealdade dos generais Lealdade dos generais E Olha Para nossas leis Para nossas leis Trade overview Olha a quantidade de exports Que a gente faz Amount militar Tradition Mercantil Estens Mercantil Como é que nós estamos aqui? Opa, grana. 10% de National Taxi em 10 anos? Vixe. Bom, nossa região aqui, vamos olhar aqui a população. Ó. Nossa capital. Deu aquela melhorada. Level 33. Existe um... Alguns detalhes aí que são... Interessantes, né? Por exemplo, vamos vir aqui. Antes disso, vamos dar um pump aqui pra 3. Importante. Vai aumentar ainda mais a nossa taxa. Research. Tudo. Mas a gente pode vir aqui, ó. E... E mover, ó. Quanto custa? Ah, custa caro. A gente poderia mover todas as... Todo mundo que tá aqui na região... Pra cá. Ó, 5, cara. É, quando junta 10, você já consegue fazer outra... 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 Ok, morreu. Governador da Bélgica. Carisma. Não, 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 não. Puta que pariu. Não sei o que que é pior. Se eu banho esse cara aqui... Vai me causar 5% de problema aqui. Vai me dar... Ok, derramenta a power. Word word. The residents had to hold a celebration on the much-loved governor and blessed yet. Morreu. É isso? Tá quase. Morreu não, mas tá quase. Bom, aqui, ó... A gente tá com... Olha a quantidade. Olha a quantidade. Caramba. Bom. É isso aí, galera. Nós demos uma boa evoluída. Nós estamos com 1.300 pontos. Estamos em terceiro lugar. Esses caras aqui, assim, ó... Eles têm as ligas deles, mas o que a gente tem que continuar fazendo é assimilar. Olha, tudo belga. Vai assimilando. Aos poucos, os caras assumem a cultura. E aí, com isso, tudo fica melhor. Porque, assim, o Império tá grande, mas ele cai rápido também, viu? A nossa eficiência tá ruim. Pesquisa. Technology. 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 Morreu mais um aqui. Warchief. Warchief. Ixi. Belicianos. A gente, literalmente, não tem gente pra cuidar. Blessing do comércio. Tudo bom. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais.